O GE de hoje, 24 de junho, está super interessante. Acompanhe. Poliana Bentes, diretora da Bentes Consultoria e Estratégia, volta no GE e fala sobre a importância da política de ISG nas empresas. Acompanhe mais. Aspebe as ações da Semana do Meio Ambiente com Tainá Chaves, que palestrou na sede da empresa. E para finalizar o GE, acompanhe a entrevista com Paulo Ornella, empresário paraense que, com sucesso, faz a gestão de suas empresas no Brasil, morando nos Estados Unidos. Ele defende a capacitação empresarial para ter sucesso. Acompanhe o GE daqui a pouco, às 20h, na TV Grão-Pará, Canal 14 e na sexta reprise do programa de hoje. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. O deputado Chicão presidiu a sessão na LEPA com a aprovação de novas leis. Projeto do Poder Executivo dispõe sobre a destinação da matéria-prima florestal proveniente da supressão de vegetação em área de domínio público e privado sob jurisdição do Estado. Projeto do deputado delegado Nilton Neves dispõe sobre os Centros de Saúde e Estética no Estado do Pará. A festividade de Nossa Senhora Santana no município de Breves foi declarada como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial. Projeto de lei da deputada Andréa Charão. Aprovada a recomposição inflacionária dos vencimentos dos servidores ativos, dos proventos de nativos e dos benefícios de pensionistas do Tribunal de Contas do Estado. As quadrilhas juninas foram declaradas como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial, de acordo com a proposta do deputado Luol Gaua. Para além das festas de São João, o mês de junho também é conhecido como o mês do meio ambiente e um dos eixos centrais para a implantação das políticas ISG nas grandes, pequenas e médias empresas no Brasil. E para falar sobre esse tema vital aqui no Gente Empreendedora, estamos com a Poliana Bentes, diretora da Bentes Consultoria, que vai esmiuçar, detalhar para você esse tema tão vital para o mundo e para o planeta. É isso, Poliana. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Edmilson, aí para todo mundo que nos está assistindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente desse tema, o ISG, num mês tão importante que a gente vem falando sobre o meio ambiente. Poliana, vamos começar do começo? Qual a importância do ISG e o que significa essas letrinhas? Edmilson tocou num ponto muito importante. A gente vê todo mundo falando sobre o ISG, sobre sustentabilidade, sobre governança, né, e o que significa de fato isso. O ISG é uma sigla em inglês, né, que em português quer dizer meio ambiente, social e governança. Nada mais é trazendo assim para o nosso cotidiano que são as boas práticas. São as práticas que aquela empresa desempenha internamente, de que forma que ela seja socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. Isso são as boas práticas que são aplicadas internamente para que aquela empresa tenha um êxito, uma funcionabilidade harmoniosa, mas que também isso serve muito para o externo, porque isso vai impactar diretamente nos seus fornecedores, no público que a empresa está, os seus potenciais clientes. Ela também vai sinalizar para o mercado e para os seus fornecedores como é que ela está tratando essas questões que estão sobre o guarda-chuva do ISG. Poliana, a sua empresa, ela é reconhecida com a expertise das relações institucionais e governamentais. Como elas se relacionam com a ISG? Obrigada por essa pergunta, Edmilson. Realmente, a gente trabalha com a parte de relações institucionais e governamentais. Isso nada mais é do que estabelecer as conexões entre as empresas, os governos e as instituições. Isso é importante quando a gente fala nas relações, nada mais é do que a construção desse diálogo. Então, é importante que a gente obedeça e siga essas premissas estabelecidas pelo ISG para que a gente possa contemplar essas boas práticas e a gente possa, de forma, desempenhar isso dentro das empresas para que elas possam construir junto naquele ambiente corporativo, daquela comunidade e daquele estado onde ela está se desenvolvendo. Então, é muito importante que haja esse diálogo. É por isso que é importante esse serviço da consultoria, para que a gente possa fazer essas construções, que a gente possa construir esses diálogos, de forma que a gente consiga, dentro desses parâmetros, quando a gente fala das relações institucionais e governamentais, a gente tem que dar sempre um olhar ligado às pessoas, às leis, ao meio ambiente. É preciso que a gente estabeleça essa relação entre as empresas para que os acordos que forem feitos, que as empresas sigam a sua legislação, sigam as premissas daquele órgão regulamentador para aquela atividade, mas que a gente construa isso através dos acordos para que todos se beneficiem e isso gere emprego, renda, pagamento de imposto, tudo aquilo que a gente sabe quando o empreendimento está se estabelecendo naquela região, naquele município, naquele bairro. Então, é importante a gente ter essas construções para que isso alavanque o seu negócio e alavanque para todos. Poliana, agora, quais são os maiores desafios e os acertos das empresas na questão ambiental? Olha, Edmilson, esses dias eu fiz uma entrevista com a Joana Massaro, que saiu nas minhas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar ela no Poliana Bentes Consultoria. Ela é especialista em estratégia de sustentabilidade e ela deu uma observação sobre essa pergunta, que eu também concordo, que para que de fato o que a gente nota sobre essa questão dos desafios é que tem que ter um engajamento da alta diretoria, do comprometimento e a falta de uma orientação técnica. Isso é o desafio que a gente tem que enfrentar, porque não basta você dizer que está fazendo, mas de fato você tem que mensurar, botar indicadores, mostrar que realmente aquelas práticas que você está fazendo estão surtindo um efeito na sua empresa e de que forma isso está impactando, não só financeiramente, mas a reputação e principalmente como está essa construção perante aos órgãos, pela sociedade que você está impactando. Então, eu digo que é muito isso, eu concordo muito com a fala dela. E quanto aos acertos, eu acho que a gente tem que fazer justamente essa construção, elevar dia a dia essa construção da sustentabilidade, ver o que é, porque às vezes as pessoas pensam que é só a parte ligada ao meio ambiente, que a gente diz, as plantas e tudo mais, mas isso tem toda uma estruturação com relação a ligar das pessoas, a tudo que envolve aquilo na sua empresa, cada processo, ele pode ser pensado de uma maneira prática, sustentável, que obedeça essas premissas do ISG. Não importa o tamanho da sua empresa, você facilmente consegue adequar ela de acordo com aquela necessidade, de acordo com os moldes que a sua empresa necessita e que atendam essas premissas, porque pessoal, isso é sem dúvida um diferencial onde você vai se destacar no mercado e isso é cada vez, não tem como a gente voltar atrás. A sociedade, o mundo como um todo, está com esse olhar mais atento para as empresas que têm esse diferencial. Poliana, é um papo muito gostoso. Algo mais que você possa sintetizar no nosso bate-papo sobre ISG, empresas e meio ambiente? Claro, Edmilson, é sempre muito importante a gente ressaltar sobre a importância, esse olhar que você tem que ter para a sua empresa, respeitando essas premissas e de que forma você pode contribuir cada vez mais para o desenvolvimento. Então, procure um suporte. Tem a Joana, como eu falei, que ela é estrategista em sustentabilidade. Tem a minha consultoria, que é a Estratégia de Negócios da Amazônia. Então, a gente está à disposição para a gente conversar e construir cada vez mais para o seu negócio ir para frente. Obrigado, Poliana. Ok, falou conosco, Poliana Bentes, procure ela, Poliana Bentes Consultoria e saiba mais e fique por dentro. Voltamos daqui a pouco. Se sentir seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida. Serviço de Assistência Funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em oito estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Tainá, dois dias de conversa, de bate-papo, de palestra, sustentabilidade, Semana do Meio Ambiente. Isso. Além das palestras, no primeiro dia nós tivemos a sustentabilidade empresarial para os colaboradores e hoje tivemos também sobre sustentabilidade doméstica para os clientes. Além das palestras, nós vemos com várias ações voltadas para a prática, como placas de sinalização e de conscientização e a distribuição de lixeiras de coleta seletiva. Tainá, no meio empresarial, cada vez mais é forte as políticas voltadas à proteção ao meio ambiente? Sim, com certeza. Como foi falado na palestra, não é só algo futurístico, é presente e é uma necessidade. Todas as empresas, elas têm que fazer algo, elas têm que tomar atitude. As empresas que não fizerem, elas vão ficar para trás. E a Aspeb fortalecendo a causa do meio ambiente? Sim, com certeza. A Aspeb já tem aqui as placas solares e agora está colocando mais coisas em prática. Samuel, Semana do Meio Ambiente na Aspeb e entra na pauta o meio ambiente na empresa. Sim, a Aspeb é uma empresa preocupada com o meio ambiente, com os resíduos sólidos que as pessoas às vezes não sabem descartar. E nós trouxemos aqui para os colaboradores e também para os nossos clientes uma conscientização na utilização da água, na utilização do seu lixo, na separação daquilo que pode ser aproveitado. Para diminuir os nossos lixões, os nossos rios ficarem mais limpos e assim a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, a Aspeb tem feito esse trabalho internamente com os seus funcionários, assim como os nossos clientes, conscientizando da importância de cuidar da natureza. O deputado Chicão presidiu a sessão na Alepa com a aprovação de novas leis. Projeto do Poder Executivo dispõe sobre a destinação da matéria-prima florestal proveniente da supressão de vegetação em área de domínio público e privado sob jurisdição do Estado. Projeto do deputado delegado Nilton Neves dispõe sobre os Centros de Saúde Estética no Estado do Pará. A festividade de Nossa Senhora Santana no município de Breves foi declarada como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial. Projeto de Lei da deputada Andréa Charão. Aprovada a recomposição inflacionária dos vencimentos dos servidores ativos, dos proventos de nativos e dos benefícios de pensionistas do Tribunal de Contas do Estado. As quadrilhas juninas foram declaradas como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial, de acordo com a proposta do deputado Luol Gaua. Aqui conosco no Gente Empreendedora, Paulo Ornella, paraense de coração, apaixonado pelo açaí, mas mora, morador nos Estados Unidos e com negócios, muitos negócios no Pará, em outros lugares do Brasil e em diversos ramos. Ele vai conversar comigo sobre a capacitação, o conhecimento do empreendedor. Mas antes, a gente vai contar, ele vai contar para você essa jornada dele de empreendedor com olho no Brasil, mas que mora nos Estados Unidos. É isso, Ornella. É exatamente isso, é um prazer estar aqui com você. Você sabe que quando eu comecei a empreender, havia sempre uma ideia de que o empresário, ele acabava ficando muito refém do seu negócio. Ele precisava estar da abertura ao fechamento, olhando todos os detalhes, com medo de ser roubado, com medo de que, se ele não estivesse ali, as coisas não sairiam do jeito dele. E, desde então, eu comecei a desenvolver um método, através de muito estudo e de muita experiência, porque eu tive o privilégio de trabalhar com múltiplas franquias e outros negócios, de que é possível, sim, desenvolver processos, desenvolver pessoas, para que as coisas funcionem, mesmo com a gestão remota, mesmo com a gestão à distância. E aí, eu tive a experiência de sair de Belém e ir aos Estados Unidos. Claro que isso foi feito com muito planejamento, né? Eu sempre falo, não aconselho ninguém a, de uma hora para outra, largar os seus negócios. Você precisa planejar, desenvolver pessoas, desenvolver processos, mas é possível, e eu tenho provado isso aqui, fazer a gestão à distância e continuar com negócios lucrativos, sendo rentabilizados. Isso é possível fazer. Como foi ter esse sabor de como gato experiência no almoço do Conjove, sobre essa tua jornada, Estados Unidos-Brasil? Foi impressionante, porque eu vi ali pessoas muito capacitadas, muito inteligentes, pessoas que estão participando de vários eventos, mas com sede de conhecimentos. E quando a gente traz essa informação de que é possível fazer a gestão à distância, porque, quando eu falo de gestão à distância, não é apenas para quem quer morar nos Estados Unidos ou morar em outro país. É simplesmente para quem quer estar numa função estratégica, buscando novos negócios. Se nós formos pensar aqui, não é razoável imaginar que, daqui a 20, 30 anos, os negócios vão estar do mesmo jeito. As coisas estão mudando, as coisas estão se transformando. Então, o empresário precisa estar com equipes treinadas, com processos definidos, para que ele esteja numa posição estratégica, buscando novos negócios, vendo como que a concorrência se mexe, para que ele não seja engolido e não veja o seu negócio acabar ou perder margem de rentabilidade. Agora, é a curiosidade do empreendedor de hoje no negócio dele. Como o Ornella faz gestão dos Estados Unidos aqui? Primeiramente, começou com uma grande formação de equipe. Essa, inclusive, é uma solução que a gente acabou disponibilizando para outras pessoas. Ou seja, hoje eu tenho uma escola de negócios. Essa escola de negócios tem como objetivo principal formar gerentes e líderes, mas também a equipe como um todo. Porque eu sempre digo que é o seguinte, as pessoas, quando chegam na empresa, elas não chegam preparadas. Os empresários reclamam muito, quando eu converso com eles, de que está difícil encontrar a mão de obra. E eu digo, não se preocupe em encontrar a mão de obra qualificada. Encontre uma mão de obra, encontre pessoas que você perceba que elas têm características que estão compatíveis com a sua empresa e, a partir daí, dê treinamento. Treine até o sucesso parecer natural. As pessoas acham assim, aquela empresa ali está sempre indo para o sucesso, porque as pessoas estão sendo bem treinadas. E é isso que eu fiz lá na minha empresa. Você acredita que, em 2008, eu criei a Universidade Corporativa do Grupo Ornella? Um conjunto de treinamentos para formar pessoas que não tinham conhecimento de varejo, mas que nós qualificamos. E essas pessoas, inclusive, continuaram comigo por muitos anos. Porque o colaborador, quando ele simplesmente percebe que ele é valorizado na empresa, que o empresário, que ele se preocupa com o desenvolvimento da pessoa, ela acaba tendo uma... Ela fica muito mais presente no negócio, ela se engaja muito mais, porque aquele projeto passa a fazer sentido para ela. Você já percebeu que eu estou diante de alguém que cria CNPJs, dono de várias marcas, vários negócios em vários setores. Ornella, talvez você não queira falar de todas as suas empresas, mas Marca Lobo me chamou a atenção. Agora, como fazer essa gestão? Como capacitar? É, isso é interessante, porque, como eu falei, eu trouxe para Belém marcas como a Morana, a Baloneia, a My Shoes, a Porquê, várias outras marcas. E a gente está em um projeto muito interessante da Marca Lobo, em que eu estou como diretor de franquias, e nós criamos uma estratégia para a marca, eu acho que quem tem ido nas lojas tem percebido, uma estratégia de mix de produtos, uma estratégia de precificação, uma estratégia voltada para treinamento de equipe e voltada para marketing. E isso fez com que o crescimento da rede fosse muito grande nesses últimos quatro anos. E o segredo, como eu estava falando para você, é você ter um programa de treinamento continuado. Não adianta você querer apenas chamar a pessoa esporadicamente, e treinar essa pessoa, porque aquilo ali, no dia a dia, se esvai. É muito importante, sobretudo, a liderança. As pessoas promovem gerentes, promovem líderes, muitas vezes, porque são pessoas de confiança, ou porque são bons colaboradores que foram colocados na função de líderes, mas eles não são capacitados para serem líderes. O que eu sempre digo a todo empresário, treine a sua equipe, mas, principalmente, a liderança. Agora, você, empreendedor, que está atento, aí do outro lado, vai ter a cereja do bolo. Acompanhe. Agora, diga para nós, diga aos empreendedores e empreendedoras como buscar, através da marca Paula Ornelas, esse conhecimento, essa capacitação. Eu estou fazendo uma mentoria. Essa mentoria, aqueles que estiverem interessados, podem entrar em contato comigo ou com a minha equipe. E essa mentoria é exclusiva para donos de negócios. Esses donos de negócios precisam estar em um ambiente em que haja uma troca de experiência. Então, a ideia é mostrar a eles como se faz esse método de uma gestão lucrativa, à distância ou presencial, de acordo com o momento de cada empresa, mas, acima de tudo, que haja um ambiente de desenvolvimento. Quando melhora o líder, melhora o negócio. Agora, além disso, eu falo o seguinte, entre em contato com a minha equipe, entre em contato comigo, que nós vamos avaliar como nós podemos formar ou treinar os seus gerentes, os seus líderes e a sua equipe. É um prazer, eu que venho do Colégio Universo, muitos aqui me conhecem, do Sistema de Ensino Universo, empresa que eu e mais alguns sócios fundamos em Belém, que revolucionou a educação aqui no Pará. Essa pegada de educação é muito importante. E eu sempre digo, toda empresa deveria ser uma escola. Falou conosco Paulo Ornella, um homem que tem negócios no Brasil, multinegócios, que mora nos Estados Unidos e tudo gere online. Programa Gente Empreendedora, com Edmilson Muniz. Um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura.